A questão dos prazos, etc e tal, eu parto da seguinte premissa. Quando está organizado, tem gente que fala que é irreal, a gente está vendendo a coisa, e quando não está, reclama porque, porra, fui surpreendido. Mas no fundo, no fundo, eu vou voltar aqui para o que a gente já falou lá no início do evento. A perspectiva de concurso no Brasil é sempre dessa forma. A perspectiva não, a realidade de concurso é sempre dessa forma. É criada uma expectativa, porque o órgão tem que se organizar e mostrar para o governo atual quais são as previsões dele com relação ao aprovimento de vagas, etc e tal, a criação de cargos, as necessidades e tudo mais. Se vai efetivamente se concretizar, só o tempo dirá, de fato. Mas nós trabalhamos aqui com curso preparatório para concurso, com várias pessoas que foram aprovadas, tanto fora quanto dentro, os professores que aqui estão foram aprovados em vários concursos, os alunos que aqui passaram, são muitos, enfim. E a gente trabalha com essa perspectiva de longo prazo, médio ou longo prazo. Eu comecei a explicar aqui um pouquinho como funciona essa mentoria que a gente está fazendo dentro do Somais. Pediram para eu informar aqui, inclusive, que há um grupo do Telegram para todo mundo que algum dia adquiriu o Somais. A pessoa está lá. E lá aparecem essas informações. E eu já vou adiantar aqui. Está uma previsão agora para o mês de maio, para a gente começar a Turma Bravo. Essa turma de mentoria, ela tem uma previsão de duração de 12 meses. Só que eu vou fazer uma timeline aqui. Nós iniciamos um projeto desse em 2019, 2020, perdão, meados de 2020, quando iniciou a última academia da PRF. Isso lá em Rondônia. E nós começamos com um projeto de 12 meses, só que a gente não conseguiu trabalhar 12 meses a fio, porque o edital veio antes. Exatamente. Então é assim, cara, pode acontecer. Eu não espero, com toda sinceridade. Eu, para mim, deveria demorar um pouquinho mais para que a gente, desse lado do balcão, consiga fazer o trabalho e que o aluno lá consiga ter esse tempo todo para se preparar. Mas vamos lembrar que, e você falou aí, veio em janeiro e a prova era prevista para março. E o então diretor-geral da PRF, o Roth, não é isso? A época tinha falado tudo e aconteceu no prazo que ele falou. Não é isso? Todos os prazos que ele deu. Então, assim, o documento é da PRF, é um documento que está ali, que as pessoas conseguem ter acesso. Então, é possível, sim, que o edital venha em setembro e a prova venha em novembro. É só o lastro do meio da eleição ali em outubro, né? Tiradas a eleição ali. Então, sai um edital ali no começo de setembro e a gente espera uma prova no final de novembro e Deus abençoe, né? É, mas aí eu venho aqui. Mas vamos torcer para que... Aí, olha aqui, vamos torcer para que aqui em condições de pandemia foi adiado as provas e as provas aconteceram em maio, ou seja, quatro meses depois. Mas eu me lembro... Da saída do edital, ou seja, tivemos um prazo maior, isso viraria a prova para janeiro de 23. Exato. Tem-se o tempo. É porque teve um outro momento que saiu uma documentação dessa também, que foi o ano de 2019, quando teve o concurso. Não sei se você lembra, a última turma se formou em 2016 e a gente só foi ter prova em fevereiro de 2019. O edital saiu em 2018. Mas antes disso já havia alguns cronogramas. E a gente ficava batendo. Cada vez que saiu um negócio desse, a gente entrava lá e falava. E eu lembro de sempre entrar alguém lá e falar Meu Deus, de novo, vocês estão falando que vai sair? Era mais ou menos aquela ideia. Nunca vai ter prova, nunca vai sair. Mas eu insisto. Eu falo, cara, o nosso papel é vir e digerir essa informação junto com vocês. Sem putaria, sem nada, sem ficar aqui falando Nossa, vai ter necessariamente. Mas é um ponto que nós temos obrigação moral de fazer. E aí eu venho aqui dizer abertamente. Falar, cara, nós estamos com a previsão de iniciar a turma de mentoria agora em maio e a previsão é de 12 meses. Vai durar? Pode ser que não. Realmente. Mas eu tenho que ter sempre uma proposta. É um planejamento. É o que tem aqui. E se se concreta... Você tem que ter um deadline. Um deadline. Agora. Tá difícil hoje, né? Agora vamos só... Alguém traz um dicionário pra mim. Mas dentro disso que você falou, me veio aqui o pensamento agora. Cara, a PRF, ela só tem uma porta de entrada. Ninguém entende errado o que eu vou falar, mas ela só tem uma porta de entrada. Todo mundo entra pelo mesmo lugar, diferente da PF, que tem uma estrutura diferente. Então, assim, às vezes os caras lançam isso pra ver quem realmente quer ser PRF. E aí o cara vai... Tipo assim, ele faz com que as pessoas desistam no meio do caminho pela sequência de informações. Tipo, ah, era aquele cronograma, mas não é mais. E agora é outro cronograma. Ah, era aquele cronograma, mas não é mais. Agora é outro cronograma. Porque se o cara quiser realmente ser, ele vai estudar independente dessas notícias.